Com certeza, eu vejo que esse ano foi um ano de muito trabalho, mas um ano bastante produtivo. Eu que sou o presidente da Comissão de Finanças e Tributação, nós recebemos aqui muitos projetos os quais foram analisados e graças a Deus não temos nenhum projeto ainda para ser analisado. Também na Comissão de Constituição e Justiça, que é uma das principais comissões dessa casa também, trabalho muito intenso e eficiente e graças a Deus tivemos a oportunidade de apresentar vários projetos, os quais também foram aprovados e graças a Deus por esse ano que estamos concluindo e com certeza com muita disposição para o próximo ano de 2018 e quero aproveitar para desejar a todos um 2018 com muitas conquistas e com muitas vitórias e nós agradecemos ao empenho de todos que têm acompanhado o nosso trabalho. Um grande abraço a todos, feliz 2018!